Oi galera, domingo, 8 de fevereiro, virando o tempo completamente de Copa Alegre, 5h31 da tarde, domingo de escura, vento, bem em chuva. Alegre, 2h31 da tarde, domingo de escura, vento, bem em chuva. Alegre, 2h31 da tarde, domingo de escura, vento, bem em chuva. Alegre, 2h31 da tarde, domingo de escura, vento, bem em chuva.